E aí galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera estou aqui trazendo pra vocês um tutorial muito bacana de como ganhar itens no TF2 totalmente grátis, beleza? Então galera, primeiramente gostaria de agradecer a todos os inscritos do meu canal do Youtube e convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no meu canal EuCardosoTutoriais, dá uma conferida no meu conteúdo e se inscreve, eu tenho vários vídeos aí bem legais pra vocês, ok? Então galera, todos sabem que o TF2 é da plataforma Steam, então é o seguinte, eu vou ensinar como você vai estar ganhando dinheiro na sua Steam e depois estar comprando skins aqui, itens no TF2 aí totalmente grátis, beleza? Com o dinheiro da sua Steam, que é só você vir no mercado e estar comprando, ok? Para isso, vocês vão estar precisando aí de um celular que tenha um sistema operacional Android, ok? Então se você tem aí um celular Android, pode ficar tranquilo que você vai conseguir seus itens do TF2 totalmente grátis, beleza? Então galera, agora eu vou pro celular Android pra mostrar pra vocês como ganhar o dinheiro na sua Steam, beleza? Então galera, pra estarmos dando início ao nosso tutorial, vocês vão ter que baixar um aplicativo aí chamado WAF Você vai estar encontrando ele aí na sua Google Play, Play Store ou também na descrição do vídeo que eu vou deixar aí também pra vocês, ok? Então você vem aqui na Play Store Pesquisa aí pelo WAF W-H-A-F-F Irá ser o primeiro aqui, você pode estar instalando ele aí tranquilamente no seu celular Após a instalação, vocês vão estar abrindo ele A interface do aplicativo é bem interessante, é bem tranquila de estar mexendo, é bem simples Então galera, aqui na página inicial do aplicativo vai ter um botão no canto direito superior escrito Conectar-se Com um logo do Facebook Então para você entrar no aplicativo, você precisa logar com sua conta do Facebook, beleza? Então você vai clicar aqui em Conectar E ele vai abrir aí uma página pra você arrumar o e-mail e a senha do seu Facebook Se você já estiver conectado, vai pedir só pra você aceitar Após você logar com a sua conta do Facebook, vai aparecer pra você aceitar os termos de uso do aplicativo, né? Então você clica em Aceitar E depois vai aparecer uma caixinha de diálogo aí pra vocês Com um... insira o código de convite Então aqui em Digitar o texto acima Só para confirmar aí a identificação Você tem que digitar o que está na imagem de cima Por exemplo, aqui é Merzen Roma Então eu vou digitar aqui Merzen Roma na parte de baixo E na última opção você vai estar arrumando o código Pra você começar com o dinheiro no WAF, né? Que é 30 cents totalmente grátis É quase um real, beleza? Então aqui você vai estar arrumando BG522110 Que eu vou estar deixando aqui também na tela do vídeo pra vocês E também na descrição Lembrando que se você clicar em Fechar Não vai ter hora nenhuma pra você arrumar esse crédito Pra você começar com 30 cents Então se você clicar em Fechar Você vai começar com 0 pontos, beleza? E se você arrumar o código Você vai estar ganhando os 30 cents totalmente grátis, beleza? Então após aqui você vai estar arrumando o código Confirmando a identificação e clicando em OK Agora é só você estar ganhando créditos no aplicativo E trocando por dinheiro na Steam, beleza? É bem simples aqui É o seguinte Aqui está as seleções prêmios do aplicativo E as seleções WAF E também frequência Aqui todos os dias que você entrar no aplicativo Todos os dias Você vai clicar aqui em Confirme sua presença E ganhe 10 cents Você vai clicar ali naquela opção Vai estar abrindo E você vai clicar em Frequência Na última opção Vai aparecer aqui que eu já confirmei minha presença hoje Mas vai estar confirmando a presença E você vai estar ganhando 10 cents totalmente grátis Então 30 cents mais 10 cents 40 cents mais de 1 real Só pra você entrar no aplicativo, beleza? Então como funciona o aplicativo? É o seguinte Aqui tem vários anúncios aí De aplicativos, né? De empresas Por exemplo aqui A AliExpress É o seguinte Ela paga 10 cents Pra você estar instalando o aplicativo no seu celular Beleza? Se você usar o aplicativo da AliExpress Por 5 dias Você ganha 50 cents 10 cents a cada dia E se você completar os 5 dias Você ganha mais 10 cents de bônus Então 60 cents aí Tranquilo pra vocês É muito interessante mesmo E lembrando Que se você baixar esse aplicativo da AliExpress Ou qualquer outro tipo de aplicativo Pra você marcar aqui o uso diário Pra você contabilizar aqui no aplicativo o uso diário Você não pode ir lá no menu do seu celular E só abrir o aplicativo por ali Não Você tem que abrir o AF E depois clicar aqui em iniciar Aí ele vai estar abrindo o aplicativo da empresa que você baixou E vai estar contabilizando o dinheiro que você ganhou Beleza? E aqui em seleção AF é a mesma coisa Só que é só você baixar Você clica Você será redirecionado aí Para Google Play Play Store E você vai estar instalando o aplicativo tranquilamente E você já vai estar ganhando crédito instantâneo Beleza? Eu ganhei o número de crédito suficiente Para me trocar em dinheiro do Em dinheiro da Steam Que eu quero ganhar dinheiro na Steam Você vai clicar aqui nas três barrinhas Aqui do lado do logo O AF Vai abrir o painel E neste painel vai ter várias opções Então você vai na opção Pagamentos Aqui na opção pagamentos Vai ter vários tipos de coisas Para você estar resgatando Então você vai descer a barra de rolagem Aqui até você encontrar Steam Gift Card Então você vai estar marcando essa opção Steam Gift Card Que é o mínimo 22 dólares Ou 51 dólares Beleza? Se você juntou aí 22 dólares E quer resgatar o Steam Gift Card De 22 dólares Você clica aqui Clica em pedido E ele vai te mandar Um código E ele vai te mandar Um código aí Automaticamente Aí Para você Beleza? E como vou resgatar Esse código Na Steam Agora Eu vou passar Para o meu computador Para mostrar Para vocês Como você vai estar Conseguindo fazer Isto Beleza? Então galera Aqui no seu computador Aqui na Steam Para você estar ganhando dinheiro Você tem aí O código em mãos O que você tem que fazer Para você estar ganhando dinheiro Aqui na Steam É bem simples Você vai estar clicando Aqui no seu dinheiro No seu dinheiro Aqui do lado do seu login Ou também Se você estiver no navegador Do seu computador Não vai ter a sua opção Ali do dinheiro Talvez não Você vai vir em mercado E aqui em mercado Vai ter aqui Aqui no lado direito O seu saldo Então é só você clicar aqui Mesmo se você tiver Zero reais Zero centavos Vai aparecer aqui Já aqui em cima Se você tiver Zero reais Zero centavos Não vai aparecer Se eu não me engano Beleza? Então você vai clicar aqui No seu saldo Saldo na carteira Steam Então você pode Estar clicando aqui E ele vai estar Carregando aí Uma página E aqui nessa página Você vai clicar aqui Em adicionar fundos A sua carteira Steam Nessa parte Que é o segredo Que você vai estar Vindo aqui no canto direito E aqui Vão estar clicando aqui Em resgatar Um vale presente Steam Ou código da carteira Você clica E vai abrir aqui Outra página Para você estar Arrumando o seu código Aí aqui É só você arrumar O seu código Do jeito que você Recebeu ele Lá no aplicativo E clicar em continuar Que você vai estar Ganhando aí o dinheiro Na Steam Então galera Aqui com já os créditos Em mãos Já os créditos Adicionados A sua carteira Steam É só você Vim aqui no seu mercado Steam Para quem não sabe Vim aqui Escolher o item Do TF2 É só você clicar No mercado Vim aqui em Exibir opções avançadas E está escolhendo Aqui o jogo TF2 Você marca aqui O jogo Você marca aqui O jogo E clica aqui Em buscar Depois você escolhe O item que você Deseja comprar Com o seu dinheiro Steam Aqui É só clicar No item E depois É só você Clicar aqui Em comprar Que vai ser Adicionado A sua conta Do TF2 Beleza Então galera Este foi o vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa um joinha Bacana Para ajudar Na divulgação Do canal Se inscreve Para não perder Nenhum tutorial E deixe nos comentários O que você achou Do vídeo O que você achou Do meu tutorial Então é isso Galerinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui